CAPÍTULO XXII Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Diz a Arão e a seus filhos, que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Diz-lhes, todo homem, que entre as vossas gerações de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será estirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cópula. Ou qualquer que tocar a algum réptil, pelo que se fez imundo, ou a algum homem, pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até à tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E, havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele-se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa. Estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva, ou repudiada, e não tiver semente, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá. Mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém, por erro, comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto, e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor. Nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, qualquer que, da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, Que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha, das vacas, dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, este não oferecereis ao Senhor, e deles não pureis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi, ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro, nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus, de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas há, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, — Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, sete dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia oitavo em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi, ou gado miúdo, a ele e a seu filho, não negulareis num dia. E quando sacrificar de sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor.